Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, Demando a celestial morada, onde não há dor nem sofrer. O que só avisa a caminhada, é que verei meu Salvador, Quando o rio atravessar e chegar aquele lá. Sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, Mas vejo o mundo além douradas, as plagas que buscando estou. Queridos, ei de lá rever, naquela pátria me esperar, Quando o rio atravessar e chegar aquele lá. Em breve me libertarei, de toda mágoa e provação, Receberei meu galardão, de tudo enfim descansarei. Verei Jesus, meu Salvador, que derramou por mim seu sangue, Quando o rio atravessar e chegar aquele lá.